Ascensão Não vos emaranheis numa rede, vós que aspirais por conhecimento, mas sim tratai de ver com clareza. Decorrente de lei eterna, uma pressão de expiação inalterável pesa sobre vós, a qual nunca podereis passar para outros. O que carregais mediante vossos pensamentos, palavras ou ações, ninguém mais, senão vós próprios, pode resgatar. Ponderai bem, pois de outro modo a justiça divina seria apenas um som oco, caindo tudo mais consigo em ruínas. Assim, pois, libertai-vos. Não desperdiceis nenhuma hora para ultimar essa pressão de expiação. A sincera vontade para o bem, para o melhor, e que se reforça por meio da oração profundamente sentida, traz a libertação. Sem a vontade sincera e firme para o bem, nunca se verificará a expiação. Irá perdurando tudo quanto é inferior, fornecendo novo alimento para continuar existindo, e com isso exigindo sempre nova expiação sem tréguas, a ponto de parecer que o que se vai renovando se vos apresenta como um único vício ou sofrimento. Trata-se, contudo, de toda uma corrente sem fim, sempre atando de novo, antes mesmo que as coisas anteriores pudessem ser resgatadas. Assim, nunca ocorre o resgate, por ser exigida sempre a expiação. É como se uma corrente vos chumbasse ao solo. Daí o grande perigo de vos afundardes cada vez mais. Por conseguinte, animai-vos finalmente, pela boa vontade, vós que ainda permaneceis do lado de cá, ou que, segundo vossas concepções, já vos encontrais do lado de lá. Com a persistente boa vontade, tende sobreviver o remate de todas as expiações, já que aquele que quer o bem e age nesse sentido, não concede novo alimento para novas exigências de expiações. Dessa maneira, advirá então a libertação, a remissão, como única escalada para a luz. Com isso, adquirirá também cada um a certeza de que nunca pode ser tarde demais. Quanto aos fatos isolados, é evidente que deveis expiá-los. Mas desde o momento em que iniciais com sinceridade vossos esforços para o bem e colocais o marco para o remate de vossa expiação, tende certeza então de que esse fim tem de chegar, iniciando assim a vossa ascensão. Então podereis alegremente ir resgatando todas as vossas expiações. O que ainda vem ao vosso encontro advirá em prol de vossa salvação. Aproximar-vos-á da hora da remissão, da libertação. Compreendeis então o valor quando eu vos aconselho a iniciar com toda a força a boa vontade? O pensar puro? A não desistir e sim agarrar-vos nisso com toda a ansiedade e toda a energia? Isso vos eleva, transforma-vos, bem como a vossa ambiente. Ponderai que cada passagem pela terra é uma breve escola que não termina para vós com a desencarnação. Vivereis continuamente ou morrereis continuamente? Usufruireis felicidade contínua ou sofrimento contínuo? Quem supuser que com o sepultamento terreno também para ele está tudo terminado, tudo remido, que se afaste e prossiga seu caminho, pois com isso somente quer iludir-se a si próprio. Apavorado ficará depois diante da verdade, obrigado a começar seu caminho de sofrimento. Seu verdadeiro eu, desprovido do invólucro de seu corpo, cuja densidade o envolveu como uma muralha, será então atraído por sua espécie semelhante, cercado e segurado. O ânimo do sincero querer para o melhor que poderia libertá-lo e elevá-lo, ser-lhe-á mais difícil e por muito tempo impossível, porque então estará sujeito exclusivamente à influência do ambiente análogo, que não traz em si nenhum pensamento luminoso dessa espécie que pudesse despertá-lo e ajudá-lo. Terá de sofrer redobradamente com tudo o que criou para si. Por essa razão, um progresso se tornará ainda mais difícil do que em carne e sangue, onde o bem e o mal andam juntos, o que só se torna possível sob a proteção do corpo terreno, porque a vida terrena é uma escola onde, ao eu de cada um, é dada a possibilidade de desenvolvimento conforme seu próprio livre arbítrio. Por isso, animai-vos, enfim. Os frutos de cada pensamento acabarão caindo sobre vós, aqui ou no além, e tereis de usufruí-los. Ser humano algum pode fugir a essa realidade. Que vos adiantará enfiar a cabeça na areia medrosamente diante de tal realidade? Encarai, pois, os fatos corajosamente. E isso só vos facilitará tudo, porque aqui podeis progredir mais depressa. Principiai, mas com a consciência de que todo o passado tem de ser saudado. Não espereis, como muitos tolos, que a felicidade caia imediatamente no regaço ou entrando pelas janelas e portas. Pode ser que muitos dentre vós ainda tenham de resgatar uma enorme corrente. Quem por isso desanimar prejudicará a si próprio, pois nada lhe poderá ser descontado nem tirado. Hesitações tornam tudo mais difícil e talvez mesmo impossível por muito tempo. Tudo isso deve servir-lhe de estímulo, para não mais desperdiçar sequer uma hora, pois somente com o primeiro passo começa ele a viver. Feliz daquele que se anima para isso, pois elo por elo se desligará dele. Com passos gigantescos, pode avançar, cheio de júbilo e agradecimento, transpondo também os últimos obstáculos, pois tornar-se-á livre. As pedras que sua atuação errada de até agora amontoou à sua frente como um muro, impedindo o progresso, não serão acaso retiradas do caminho. Pelo contrário, solicitamente serão colocadas diante dele para que as reconheça e as transponha, pois terá de saudar todos os erros. Todavia, perplexo e admirado, breve verá o amor que atua em seu redor, tão logo mostre boa vontade. O caminho lhe será tão facilitado com um delicado zelo, como os primeiros passos de uma criança são amparados pela mãe. Se houver coisas de sua vida de até agora que o amedrontem, assustem e que preferiria deixar dormir continuamente, inesperadamente será colocado à frente delas. Tem de resolver, agir. Visivelmente as circunstâncias o impelem para isso. Se ousar, então, dar o primeiro passo confiante na vitória da boa vontade, abrir-se-á o nó fatídico, passará por ele e estará livre disso. Porém, mal a culpa é resgatada, já lhe surge outra sob qualquer forma, exigindo de modo idêntico seu resgate. Assim se desfaz um anel após outro, que tinham de tolhê-lo e oprimi-lo. Sente-se tão leve. E a sensação de leveza, que alguns dentre vós certamente já vivenciaram, não é nenhuma ilusão, e sim efeito de um fato real. O espírito, assim liberto da opressão, torna-se leve e acenderá de maneira rápida, de acordo com a lei da gravidade espiritual, para aquelas regiões a que ele agora pertence, conforme sua respectiva leveza. Assim irá avançando sempre ao encontro da luz almejada. A má vontade comprime o espírito para baixo, tornando-o pesado. Mas o que é bom, o impele para cima. Jesus já mostrou para vós também, em relação a isso, o caminho singelo que leva infalivelmente ao alvo, pois profunda verdade reside nestas simples palavras. Ama teu próximo como a ti mesmo. Com isso, deu a chave para a libertação, para a ascensão. Porque é incontestável. O que fazeis ao próximo, fazeis na realidade somente para vós. A vós somente, pois tudo de acordo com as leis eternas, recai infalivelmente sobre vós. O bem ou o mal, seja aqui ou já no além. Virá. Por conseguinte, com isso vos é apontado o caminho mais simples, como deveis conceber o passo para a boa vontade. Com vossa maneira de ser, deveis dar ao vosso próximo. Não por acaso com dinheiro ou bens, pois assim os pobres ficariam privados da possibilidade de dar. E nesse modo de ser, nesse dar-se no convívio com o próximo, na consideração, no respeito que vós lhes ofereceis espontaneamente, está o amar de que nos fala Jesus. Está também o auxílio que prestais ao vosso próximo, porque nisso ele se torna capaz de modificar-se por si mesmo, ou prosseguir em direção ao alto, porque nisso ele pode fortalecer-se. As irradiações retroativas disso, porém, erguem-vos rapidamente em sua reciprocidade. Através delas, recebereis sempre novas forças. Com vôo bramante, conseguireis dirigir-vos ao encontro da luz. Pobres tolos, os que ainda podem indagar. Que ganho com isso se abandono tantos hábitos antigos e me modifico? Por acaso, é um negócio que deva ser fechado? E se eles ganhassem somente como seres humanos, no modo de ser mais elevado, então já seria bastante o lucro. Porém, é infinitamente mais. Repito, com o começo da boa vontade, coloca cada um também um marco para o fim de sua expiação, que tem de cumprir, da qual jamais poderá escapar. A esse respeito, nenhum outro pode substituí-lo. Com tal resolução, ele coloca, por conseguinte, um fim próximo à contingência de expiação. Trata-se de um valor que todos os tesouros desse mundo não são capazes de sobrepujar. Livra-se com isso das correntes de escravo que ele próprio continuamente forjou para si. Portanto, despertai do sono que enerva. Deixai finalmente chegar o despertar. Fora com a embriaguez que traz a ilusão paralisante, fazendo-vos crer que a redenção por intermédio do Salvador tornou-se salvo conduto para que possais viver a vida toda descuidadamente, entregando-vos ao egocentrismo. Bastando que vos torneis, no último momento, fiéis, retrocedendo e deixando essa terra crendo no Salvador e em sua obra. Tolos esperar da divindade uma tão mesquinha e imperfeita obra fragmentária. Isso significaria criar um mal. Pensai nisso. Libertai-vos.